O que você vai querer para o seu aniversário? Você já pensou? Uma bicicleta. Eu quero uma bicicleta. Familiares de Edwin e Ismael, por favor. Sim, aqui somos nós. Sim, somos nós. A doutora está chamando. Por favor, passe no consultório 1. Edwin, você quer brincar comigo? Vamos. Vai, filho. Vai. Vem por aqui. Vamos. Seu Jorge, Dona Margarida, a verdade é que não temos boas notícias. Fizemos todos os exames e... E foi confirmado que o menino tem câncer novamente. Não sabemos o que aconteceu. Há uns meses atrás estava tudo bem. Mas agora, o prognóstico não é bom. Não é possível. Ter que passar por tudo isso outra vez é demais para nós. Calma, Jorge, calma. Calma, Jorge, calma. Doutora, o que podemos fazer nesses casos? Bom, podíamos iniciar um tratamento. Mas as probabilidades de recuperação são muito poucas. Isso deve ficar claro para vocês. Se o tratamento não funciona, mandaríamos o menino para casa com remédios simplesmente para aliviar a dor. Não há mais o que fazer. Ele vai morrer? É isso que a senhora quer me dizer? Seu Jorge, na verdade eu não queria lhe dar essa notícia. Mas devem estar preparados para esse momento. Eu lamento muito. Eu entendo, doutora. Eu entendo. Eu entendo, doutora. Não, pai. Deixa aí. Eu gosto muito dessa música. Filhinho, todos os dias você escuta a mesma rádio. Não quer escutar outra coisa? Não, pai. Essa música é de Jesus. Primeiro Jesus, depois o papi e a mami. Filhinho, lembra que você me disse que queria estar em casa? Pois agora vamos para casa e não vamos voltar ao hospital nunca mais. Verdade, pai? É verdade que nós vamos estar em casa? Sim, filho. Agora vamos estar juntos. E nós vamos pescar, jogar futebol e eu vou poder brincar de carrinho com os meus amiguinhos. Amiguinhos, mas é melhor não. Eu prefiro estar em casa com vocês. Seu bom. Eu sou louis. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?